A correria me obriga a ir Eu só queria um tempo pra poder ficar A sua presença é o que me faz feliz Antes eu achava normal ter que me maltratar Sempre pondo a resposta em primeiro lugar Era eu contra o mundo e nada mais vai me parar É tanta coisa que eu prefiro nem contar Esqueci tudo no segundo que ela veio me falar Baby fica agora, betara hora Baby fica agora, betara hora Fica agora, betara hora Baby fica agora, betara hora Viajar com você é minha terapia Em outra vida eu já te conhecia Traz a vibe santa, sua luz me irradia Você é o sol me dizendo bom dia Quem dera eu achasse a harmonia O ritmo A melodia certa pra acessar seu íntimo Você é um anjo na terra, me diz qual é seu signo Sou só um homem que erra, será que eu sou digno? E ainda tô preso nessa correria Sempre que um dilema surge eu me pergunto O que é que você faria Rainha da sabedoria Vem clarear minha noite Me mostrar o caminho que antes eu não via Clarear Hoje você tá me esperando aqui Por isso eu fico querendo voltar Baby fica agora, betara hora Baby fica agora, betara hora Fica agora, fica, fica Baby fica agora, betara hora Fica agora, betara hora Baby fica agora, betara hora Baby fica agora, betara hora Baby fica agora, betara hora Fica agora, betara hora Baby fica agora, betara hora Tá agora, bebê, bebê Me viu agora Fica cá Tá bravão te pegar o Murilo ali dentro da pista, mano Terça da cor, yeah Não temos medo dos homens, meu mano, porque somos homens também Se isso se chama jogo dos tronos, meu mano, tu sabe quem vai ser o rei Pra me testar, mano, sempre alguém Quente blindado, obrigado, meu Deus, amém Eu faço essa grana também Faço a bala voar com esse pente de cem Pai, me livra do mal e me guia na escuridão O Senhor sabe qual é, qual é a minha intenção O que tem no meu coração? Eu não posso parar de correr por aqui Eu não posso parar de correr por aqui Eu não posso parar até a família sorrir Pai, me livra do mal e me guia na escuridão O Senhor sabe qual é, qual é a minha intenção O que tem no meu coração? Eu não posso parar de correr por aqui Eu não posso parar enquanto eu não conseguir Eu não posso parar até a família sorrir Eu vejo a violência no meu bairro Filma não só posso ver na foto Lembro disso, nego, eu me revolto Tu nem pôde ver as casas de show que eu loto Só que eu não caio, não caio na armadilha da vida Nem na armadilha desse cara Mas isso me soa injusto porque nem todos vão poder ter o primeiro Vários tem muito, o dobro tem nada Parece que tem alguma coisa errada Só que o justo nunca se desampara O justo nunca se desampara Vários que fala, mas cara a cara Eu vejo que vários deles se calam Nesse detalhe que nós se separa Nesse detalhe que ele se estatala Pai, me livrar do mal e me guiar na escuridão O Senhor sabe qual é, qual é a minha intenção O que tem no meu coração? Eu não posso parar de correr por aqui Eu não posso parar enquanto eu não conseguir Eu não posso parar até a família sorrir Pai, me livrar do mal e me guiar na escuridão O Senhor sabe qual é, qual é a minha intenção O que tem no meu coração? Eu não posso parar de correr por aqui Eu não posso parar enquanto eu não conseguir E eu não posso parar até a família sorrir E eu não posso parar até a família sorrir E eu não posso parar até a família sorrir E eu não posso parar até a família sorrir E eu não posso parar até a família sorrir E eu não posso parar até a família sorrir E eu não posso parar até a família sorrir Ela quer me dar prazer Ela quer me dar prazer Bebe meu link Vivi roubando meu green Toma meu, toma meu green Joyce em cima de mim Bebe meu link Vivi roubando meu green Toma meu, toma meu green Joyce em cima de mim Toce no braço meu mano Eu sou pardo por isso eu só fumo marrom Nós não serve o tom A pede nós tira no som Eu to protegido com o pente estendido Na bolsa da Louis Vuitton We gave someone wrong Piso de lavão Tava na rua servindo essa droga Vivendo que nem um garçom Estouro crack com um mucilão Fazer dinheiro sei que eu tenho dom Ela vem sendo vadia já faz alguns dias Esse show minha calça de batom Esse fudido eu nem sei quem são É que não dá pra andar com o vacilão Sou sincero, eu sou mano sincero não Quero ideia não, quero ideia não Sou sincero, eu sou mano sincero não Quero ideia não Pedrudo Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Toda vez que eu saio de casa Eu só penso em dinheiro, será que é errado? Bebê, será que é errado? Bebê, de todas as dores poucas curaram E muitos acharam que eu não ia vencer Fiz o corre valer Hoje o bonde só dá risada Sem esquecer que um dia a vaca foi magra Olho aberto, boca fechada Sempre na rua e nunca dá mancada Seis paga de malandro é fachada Minha vida tá muito agitada Suor, todo dia é o que deixa Minha conta forrada Sou rico bem antes de ter dinheiro Falsos cairão Sem perdão e sem medo Deus me guia E nunca me deixa na mão Estrada sofrida que me deixou sem coração Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Eu me decidi no dia que eu vi Você manda mensagem Pra um cara que dizia ser amigo Mas sei que não é verdade Nas noites escuras ou no sol intenso Eu só vejo maldade Dentro dos seus olhos azuis Eu ouvi falar que ela tá saindo Com um cara que tem mais dinheiro que eu Nessa noite de bebidas e drogas Você é mais uma que se corrompeu Eu sempre fui rico de amigos Mesmo no perigo Eu te avisei Que eu não precisava de você Nada pode me parar Eu te falei sua puta Hoje nós faz milhões mas nunca faltou luta Eu e PH tá onde o tigre tá Dinheiro foi feito pra gastar Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É, é que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Fala, quem que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Menina cavala eu vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda favela Tô te esperando, eu já bolei mais uma vela Sim, a minha distração Mas eu não vou Vou voando é na sua mão Não, 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 não Eu conheço esse golpe Eu sei que é pura ficção Eu, eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É, é que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair É, é que tem muita grana me esperando É, é que tem muita grana me esperando É, é que tem muita grana me esperando Onde eu tô sabendo de onde eu vim Vamos ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas e as crises no passado Tem a melhor vibe e isso é fato Melhor momento Te quero do lado É que eu sou puro e paciente Mudei de vida e continuo inconsequente O cheiro dela não sai mais da mente Vagabundo, vilão, vivante O mundo pertence aos que são mais pra frente O do roxo pra fumar e abrir os caminhos Pronto pra quebrar quem cruza meu caminho A vivência me faz identificar que eu confio A disposição não mudou depois que eu fiquei rico Minha fase ruim, minhas apostas não vão Arrebentar minhas correntes Fala mal de mim, pelas costas Quem sabe que eu tô lá na frente Vícios em mim, a Pietra em mim Eu nunca vou deixar o sistema me oprimir É, quem vai dizer não se eu criei meu sim Sei que é difícil aceitar Nós ser foda e eles não ser assim Dominando o mundo ao vivo Agora você sabe quem Se a rua me chama é tipo um sinal de herói no céu Dentro da sua mente eu vivo, eu tô Eu tipo moro, eu não vou ser refém Se errar é humano eu te pergunto qual nosso papel Por esse eu traio o mundo, mas não vou me trair Derrubo quem for, mas tu não vai me ver cair Pique de vagabundo Eu faço ela sorrir dentro de você O tempo todo eu não quero sair Longe de você eu quase morro Eu fico sem dormir Vem pra você ver, eu tô no morro E tem um AK comigo Na minha mente tem fumar se você lá dentro Normalmente o tempo passa e eu sempre lembro Amor eu tenho essa mente fria eu tenho Mostro o desempenho baby eu mostro pro que venho Né disputa ainda alemão se esforça mais no treino Né disputa ainda alemão passa a respeitar o gênio Neurose em mim, ambições em mim Entre meu lado bom e o meu lado ruim Pra quem tem o dom isso é facinho Eu sei que meu neto vai nascer rico depender de mim Vamo ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas e as crises no passado Tem a melhor vibe e isso é fato No melhor momento te quero do lado Joga 24k na plant pra caburar Lambar e trouxe MD do rosa pra você voar Tem tudo que você quiser pra se relaxar Hoje nós vai foder na onda Ele quer pagar de simpatia e falou mal de nós Aceitava os cria de favela ricos igual playboys Acho que não entendeu o que eu quis falar pra você Tá jogando na minha cara porque eu passei na TV Enquanto não morra Glock canta Vem nós entrocando seu almoço pela janta Patricinha subi na favela atrás de lança Os cria ficando bem Enquanto a sua bunda balança Muita fé em Jesus Ele vai guiar Pai que nos conduz Nada nos faltará Que quebre todos os cadeados E o mal caia por terra E os favela do empresário Que vem da favela O vício é em mim A polícia em mim Parca andando mas que notícia ruim Atrai no dia Nós é tipo assim Sei que é difícil aceitar Onde eu tô sabendo de onde eu vim Vamos ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas e as crises no passado Até a melhor vibe isso é fato No melhor momento Te quero do lado Baby Vem cá Baby Faz relaxar Sentindo a roupa De frente por bar Como consegue ser tão linda? A dose certa de pecado e a belalina Doida pra se entorpecer Pegando fogo na piscina Na nossa cena Pode filmar Tá só eu e você Eu e você Deixa o mundo acabar Que nós segue vivendo Deixa o mundo lá fora E perde tudo dentro Aperta a braba Eu meto mais Vou pra cima Não vale o nada Não vale o nada Tá na cara que nós combina Não tem a vibe Sempre sai ganhando Entra na nave O pai tá no comando Melhor suíte Vim italiano E no final do filme Ela segue sentando Ela faz mágica comigo Mente sádica sem filtro Se eu quero eu faço acontecer O que vários queria viver Na prática eu vivo Enquanto isso Deixa o mundo acabar Que nós segue vivendo Deixa o mundo lá fora E perde tudo dentro Aperta a braba Eu meto mais Vou pra cima Não vale o nada Ainda Deixa o mundo acabar Que nós segue vivendo Deixa o mundo lá fora E perde tudo dentro Aperta a braba Eu meto mais Vou pra cima Não vale o nada Tá na cara que nós combina E você pelada é combinação Perfeição E tesão Nós dois entrando na brisa do vinho bom Você já tá na minha mão Os problemas cê deixa lá fora Fica a vontade e essa é sua hora E depois é difícil querer ir embora Me pede um drink ou sirvo um destilado Me traz a CD Eu tô com baseado Melhores kits nós tá comprando E no final da noite nós tá roletando Não quero ser só mais um Me mostra quem você é Eu sou um cara comum Com a fama A grana Eu não mudei Deixa o mundo no off Nós segue vivendo Aperto a braba Eu meto mais Vou pra cima Só pra cima Enquanto isso Deixa o mundo acabar Que nós segue vivendo Deixa o mundo lá fora E perde tudo dentro Aperto a braba Eu meto mais Vou pra cima Não valho nada Ainda Deixa o mundo acabar Que nós segue vivendo Deixa o mundo lá fora E perde tudo dentro Aperto a braba Eu meto mais Vou pra cima Não valho nada Tá na cara Que nós combina Two Pitch, voando Eu amo o meu É melhor Eu amo o meu Eu adoro o seu Variante São sete da manhã, tô vendo o sol Iluminando essa vista brava aqui do RJ Daqui de cima eu vejo todas as pessoas caminhando pela areia da praia Alô, bom dia da recepção Por favor, me traz um cofre Desce um gole mais fumaça, eu tô bolando uma plana Meus manos tão lucrando Meus planos funcionando Ligações da gringa, eu enxergo as oportunidades Ligação dessa gostosa querendo sair mais tarde E hoje caiu 30 mil doll, já joguei bro paypal Colhendo frutos que antes eu plantava Antes de me arrumar eu agradeço a dela Transformou a minha vida, me livrou de todo mal E eu confesso que eu sou falho e que eu errei demais E acredito que foi bom passar a pior fase Mas pra acertar é preciso tentar O melhor, pra acertar é preciso fazer E o pior, é tu errar e continuar no erro Vivendo na mesma fase até que um dia game over São sete da manhã, tô vendo o sol Iluminando essa vista brava aqui do RJ Daqui de cima eu vejo todas as pessoas caminhando pela areia da praia Alô, bom dia da recepção Por favor me traz um call Desce um gole mais fumaça, eu tô bolando uma plana Meus manos tão lucrando Meus planos funcionando Gole e gole de cofre Seu iluminado isso é fato Toque, toque na minha porta Essa gostosa na minha porta Aproveita que tu descobri onde eu moro e faz o bom blow Ela de quatro é mó bom, pede tapa no rock Deu sete da manhã e ela de quatro Pedindo tapa essa vampira que é sugar minha ar Coles, money when, coffees Ela olha quando eu passo Ainda conta os meus tragos Eu volto pra te entregar Cargas de alto valor Vocês sabem que eu tenho sensor Essa grana sendo contabilizada No bolso dessa calça cargo Eles tão bolados Mas as quatro e vinte vão vir a fumar Boa noite recepção Me traz um cappuccino Só pra tranquilizar Alta dopamina Enquanto vem por cima E arranha enquanto goza As sete da noite ela passa A luz da lua longe de qualquer problema Buscando minha paz por essa noite Enquanto dou esse giro no RJ É o Góis Na galer he sent me the magic É o Toledo, né? Descer da cura Mente a lenha acendendo outro baseado Desvendo a vida de artista em noites de pecado Sem dormir eu tô vários dias E ainda não sinto sono Uma vampira sugou minha energia E agora eu não quero ver mais A luz do sol A madruga das reais Meu inimigo é só eu Isso não é nada demais Pra quem tem um sonho Tu tem que entender sinais Nesse mundo estranho Ilumina a rua A água aqui ou a lua Quem? Vai chorar primeiro A minha mãe ou a sua? Maldito dinheiro Que com prata é postura Maldito brinquedo Na minha mão que te fura Destemido nego É o que eles me titulam Peso nos falso Furo Manda um gelo Coração Disparado Pensando E o maior inimigo do Pensador É o pensamento Tudo isso me tornou Mais frio tipo um robô Só peço pra Deus me ajudar Eu andar com as minhas pernas Tu não vai me ver trepida Eu sou um filho da guerra Se é papo te representar No fogo tu vai ver minha favela Como que eu vou esquecer dela Agora que a vida é bela Mente a lenha acendendo outro baseado Viva essa vida bandida São noites de pecado Sem dormir Tô vários dias Ainda não sinto sono Uma vampira Sugou minha energia E agora eu não quero ver mais A luz do sol Eu amo a droga das reais Meu inimigo é só eu Isso não é nada demais Pra quem tem um sonho Tu tem que entender sinais Nesse mundo estranho Minha nozinha levanta a cabeça A vida é sem merda então corra É você por você não se esqueça Que no fundo eles querem que tu morra Eu vi vários pular fogueira Porque era esperar algo de outra pessoa Mesmo que a fé desapareça Não demonstre sua fraqueza Isso pode te matar Um monte de mente brilhante se frustra Por causa do ego Se eu vi de perto As porradas da vida me fizeram forte E eu confesso que O dinheiro é ganância Por um tempo te deixa cego E o problema de quem tem o mundo na mão muito cedo Tu vai entender o que eu to dizendo Para as neuroses na mente Há dias que eu não consigo dormir por aqui Maldito dinheiro que bota varo na mancada Essa porra ainda sobra pra mim Maldito brinquedo que gosta de dar gargalhada Quem tenta entrar no meu caminho Com a mente além Acendo outro baseado Ultimamente eu to tão sozinho De trem Mente além acendendo outro baseado Vivo essa vida bandida São noites de pecado Sem dormir eu to vários dias Ainda não sinto som Uma vampira sugou minha energia E agora eu não quero ver mais A luz do sol Uma madruga das reais Meu inimigo é só eu Isso não é nada demais Pra quem tem um sonho Tu tem que entender sinais Nesse mundo estranho Uma madruga das reais Meu inimigo é só eu Isso não é nada demais Pra quem tem um sonho Tu tem que entender sinais Nesse mundo estranho 23 Eu não se sentia tão só Vou cuidar pra raça de canto Não faz o nó Ela peça pro mundo para o tempo Não é pra merda Um sorriso encantador Não joga o cabelo Isso dá coragem Imagina ela vindo por cima Imagina ela pedindo mais Ela leva pro céu e clorava Meu pai será que é pedir demais E ele que sempre foi jogo Doido vetinho da rua Ela acreditava em horas iguais Ela amava a lua Fim de semana no baile A semana no plantão Mais de um milhão de sonhos Correndo atrás do pão Prontinho Ver sua família dentro de uma maçã Maior responsa Lidar com o que tem no coração Pensando em ganhar o mundo Só com o que tem nas mãos Lembrou dos que já se foram Em outra direção Sonho de andar pela pavelinha De foguetão O tempo de Deus não falha E a minha fé também não Ando com Deus não sou no cordão Se ela diz que sim é uma benção Deixa eu te dar toda minha atenção Amando da brava Eu lembrei de você Amando da brava Eu lembrei de você Amando da brava Se tu ficar comigo Eu largo essa vida de ilusão Já faz um tempo Já faz um tempo que eu tô nessa Mas do carro Mais de platão O couco meu Fugiu na mão Eu vou defender o chefe Até o final No baile ela passou Opa A tensão Já é normal Se tu ficar comigo Eu largo essa vida de ilusão Já faz um tempo que eu tô nessa Madrugada de implantão Com meu fuzil na mão Eu vou defender o chefe Até o final No baile ela passou Opa A tensão Já é normal Ela se sentia tão só Mudar pra assar de canto Não faz um nó Ela passava o mundo Parava o tempo Não é pra merda Um sorriso encantador Joga o cabelo Isso dá pra coragem Imagina ela vindo por cima Imagina ela pedindo mais Ele olhava pro céu E clorava no pai Será que é pedir demais? Aquele que sempre fez jogo Doido Vertinho da rua Ela acreditava em morãs iguais Ela amava a lua Eu... 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 É... Yeah Vem um pouco preocupado Com a vida ali Pois só minha vida me interessa Só minha vida me interessa E a meta é ficar focada nos planos Sigo mantendo a mente no lugar O tempo passa e as coisas vão mudando E o que passou já não vai mais voltar Eu vi vários dizer que sonhei em ter minha vida Será que tu aguentaria o meu lugar? A fama é algo que várias pessoas querem Mas nem imagino o preço a se pagar E não para por aí E só tende a piorar Isso nunca vai ter fim Isso nunca vai parar Foi a vida que eu escolhi Não adianta reclamar Invejoso é assim Vou querer te ver cair Mas eu devendo também de roubar Ninguém vai me fazer chorar Ninguém vai me diminuir Sei que no fundo eu não queria ser sozinho Mas o destino preferiu Mas o destino preferiu assim Só quero que tu fique bem Que outro te faça feliz E agora o tempo vai curar todas as feridas E a nossa história tá guardada aqui E a nossa história tá guardada aqui Vocês entraram no caminho do cara errado Não pensa que tá esquecido Que tá abandonado Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim Eu vou me vingar de todos que riram de mim Eu anotei o seu nome Eu sei o teu endereço Sei que você tá peidando Que tá morrendo de medo Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim Deixa esse tempo passar Eu anotei o seu nome Eu sei o teu endereço Sei que você tá peidando Que tá morrendo de medo Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim De todos que riram de mim Deixa esse tempo passar Deixa esse tempo passar Oh, yeah, yeah Eu gosto Gata, fala pra mim O que você tem escondido aí? Dentro desse vestido curtir Baby, me mostra o caminho Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Tu me deixa louco quando vem tirando essa luz Beijando teu pescoço Cê sabe teu homem é predador Naquela eu te faço dremer Eu sou farejador Essa carinha me olhando Desse jeito é coisa linda Essa calcinha de renda Eu te falo é covadinha O jeito é minha Eu sou teu Essa tua bunda Esquenta o clima Sou a chama Dessa tua erupizão Ainda diz que é minha Então vem Senta pra me confusar Já me baixe no meu ouvido Sei que o gata fala pra mim O que você tem escondido aí? O que você tem escondido aí? Dentro desse vestido curtir Baby, me mostra o caminho Eu queria ser esse batom Pra chegar na tua boca Tu me deixa louco quando vem tirando essa rua Giro pela cidade Te levo pra ver o Rio Toti Fumaça pro água Aquela do chapa não fica tranquilinho Pra você eu dou pra da Chanel e Balenciaga O melhor drink nesse hotel da barra Ela é muito linda Ela é muito precisa Exalando no cheiro dele Miado e com a maquinha Tira foto e posta no índio Vários nego pede a linha Mina foda de outro mundo É daquelas que fascina Gata fala pra mim O que você tem escondido aí? Dentro desse vestido curtir Baby, me mostra o caminho Eu queria ser esse batom Pra chegar na tua boca Tu me deixa louco quando vem tirando essa rua O que você tem escondido aí? Dentro desse vestido curtir Baby, me mostra o caminho Eu queria ser esse batom Pra chegar na tua boca Tu me deixa louco quando vem tirando essa rua Eu queria ser esse batom Pra chegar na tua boca Tu me deixa louco quando vem tirando essa rua Eu queria ser esse batom Eu queria ser esse batom Por as... Ela se apaixona na pica Essa paixona Diz que ela é maior que minha mídia Imagens, fotos, vídeos Ela me falando I need you Essa é sempre a mesma história Ela vai mas sempre volta Pede pra fumar mais um Na rua eu vi meu nome Ela que é um negro de gack Pede pra fumar mais um Ainda pode vir sentar em mim Ela só vazia depois Que o bonde sair Tinha calcia, safa, durando faminto Quem financia essa porra é o loto no beat Toma, 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 baby, toma Nós fazendo brana como sempre é a mesma história Derrubando todas essas lojas é a mesma história Nós fudendo a noite toda é sempre a mesma história É sempre a mesma história Ela vai mas sempre volta Pede pra fumar mais um Na rua eu vi meu nome Ela que é o negro de gack Pede pra fumar mais um Você vai em casa, você vai sentar pra mim Foi te apada na onda do bold Lança bala e eu risque na mente É que neste jogo eu prefiro viver assim Sem sentimento por ninguém Toma, toma, toma toma... Pode gostoso? Eu gosto quando flicketsona Eeeeeh Fá no cordão do meu pescoço Eu sei quem me ama Fantasma no meu bolso Putar na minha cama Ela é a dor no pescoço Eu tô pela night Viver nessa vida de celebridade Toma... É sempre a mesma história Ela vai , mas sempre volta Pé-pé-pé-pé-pé-pé Bom da vida Fica calma minha bebê, você tá com nova moda Tu vai sentar na minha X1 Essa é a mesma história, ela vai mas sempre volta Pede pra fumar mais um Na rua eu vi meu nome, ela que é um negro de gark Pede pra fumar mais um Put up in the morning, I don't know where I'm going I can't get lost without you I just need something for you I need you Booga, what are you doing? Perdoar por tudo vida Se eu tô no corre, não atendo quando cê liga Pelo tempo é dinheiro, por isso que eu tô na pista Madrugada é foda, na mente é várias fitas Só me vem você Perdoar por tudo vida Se eu tô no corre, não atendo quando cê liga Pelo tempo é dinheiro, por isso que eu tô na pista Madrugada é foda, na mente é várias fitas Só me vem você Que só me vem Todo dia o mesmo papo Aquela mesma história Eu preciso ir E ela me diz Mais tarde cê volta Só pra confirmar Ainda quer que eu deixe Uma das minhas joelhas E pra me instigar Manda foto no espelho Cuspeito de fora Conhecer malvada sem sentimentos Nosso lance é caso sério Mistérios e momentos E toda vez que ela me perde Com carinho eu boto dentro Morenado porte médio Bunda grande e toda minha Perdoar por tudo vida Eu não tenho culpa se elas invadiram o camarim Essas groupings querem arrancar um pedaço de mim Por isso eu uso o óculos do show Tiro da inveja usando meu flow Se eu nasci quente eu mereci mão Vindicar na minha gengiva Evasiva Ela quer viver minha vida Pra tudo em René se não serve Cédulas no bolso do casaco de velho Bicha do bundão tá jogando a Bury on my way Não sobe no palco depois do meu show eu já quebrei Pra quem queria escargo e vida de rei Ela já se contentou só com o chá que eu dei Bec de portal não tem pra ninguém Vibe natural que te deixa bem É o trap chegando onde tu não queria E agora que a gente chegou tu não vem Tem vários fake me seguindo Eu não tô nem de longe falando do Instagram Minha mãe diz que eu sou lindo E esse fato é comprovado pela sua irmã O Will é isso ou aquilo Foda-se Pega o meu pau e acomoda-se Mova-se Vê se aprende a fazer grana Faço tão ano em um fim de semana Salve pro Fabinho, tu salve pro Steph Eu tenho uma sede da nota de sangue Responde a pergunta me falou parada Quando quer um hit tu liga pra quem? Vague baby Quer um hit tu liga pra quem? Perdoar Perdoar por tudo vida Se eu tô no corre Não atendo quando cê liga Meu tempo é dinheiro Por isso que eu tô na pista Madrugada é foda Na mente é várias fitas Só me vem você Só me vem Só me vem Continua Flo, 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 flo eu Mais uma noite com essa gata Mais uma noite com essa gata Vou dar nome pra essa raba Já que me leva a Marte Eu vou chamar de NASA Linda de qualquer jeito Em todos os detalhes Meu corpo não vou ser gemendo Eu lendo em braile E ela é foda Na pista e na cama Pega fogo Gosto quando você Cavalga e geme Noites fogosas Com essa gostosa Tapa na raba Sei que tu gosta Geme meu vulgo Enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Noites fogosas Com essa gostosa Tapa na raba Sei que tu gosta Gême meu vulgo Enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Fuflo eu Mais uma noite com essa gata Pega esses que ele acende e apaga Teu rebolado me maltrata Toda vez que tu quica Minha mente trava Vou dar nome pra essa raba Já que me leva a Marte Eu vou chamar de NASA Fuflo eu Mais uma noite com essa gata Tem tatuagem do emoji de foguinho na raba Pega esses que ele acende e apaga Pega esses que ele acende e apaga O rei bolado me maltrata Toda vez que tu quica Minha mente trava Vou dar nome pra essa raba Vou dar nome pra essa raba Já que me leva a Marte Eu vou chamar de NASA Tem tatuagem do emoji de foguinho na raba Puxar radinho Vendo ela dançar pelada Bunda um gigante Marquinha de fita Batendo palma Meu coração acelerado Pede calma Taca fogo na baga Que acalma minha alma Põe o Netflix Eu meto ficha nessa gata Mais uns goles de macalanha Lá toda molhada Aproveita nós dois que o tempo viaja Eu e você Nós dois Tão bom Contigo o tempo pode passar Que eu nem vou mais ligar Ventes rugosas com essa gostosa Tapa na raba Sei que tu gosta Geme meu bug enquanto eu taco no pelo Eu puxo o teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Noites fogosas com essa gostosa Tapa na raba Sei que tu gosta Geme meu bug enquanto eu taco no pelo Eu puxo o teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Negale Negale He sent me the magic Booga What are you doing? Ela me engana dizendo que Dizendo que Dizendo que Ela me engana dizendo que Ela me engana dizendo que Ela me engana dizendo que Vai 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 Mente pra mim Uh 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 Garota como cê tem coragem De mentir olhando no meu olho Se eu contar dos seus erros Não foi um não foi dois Errou de novo Maldita inimiga da verdade Na sua mente eu só vejo maldade Fudeu comigo onde foi embora hoje E mentiu que voltava mais tarde E agora como eu fico? Se eu dispensei todas as garotas Pensando que você ia fechar comigo E eu recusei todos os convites Mesmo daquelas que eu disse ser amigo Responde pra mim como que eu Responde pra mim como que eu fico Responde pra mim como que Eu fui tão inocente Fui tão inocente em cara e no seu Inconsequente Bicho interloquente esse daí sou Eu Como eu posso acreditar em você se isso é uma mentira Como eu posso acreditar em nós dois é só decepção Eu já tirei tanta chance Mas você sempre vacila O foda é que ela é muito gostosa e faz um sexo Essa intenção era não ter comprado nisso E falar porque tu tá fazendo isso Me fala porque não deixou eu chegar nisso Vou me controlar pra não perder o juro Mas até quando você vai fingir? Até quando você vai negar? Até quando eu vou me despedir? Até quando eu vou te esperar? Inocente em cara e no seu Eu é um feliz, interloquente Esse daí sou Meu estilo Fumaçadamente O dia amanhecer O dia Distância entre a gente O que aconteceu? Me fala porque tu tá fazendo isso Ela me engana dizendo que Vai mente pra mim Ela me engana dizendo que amo Vai, vai mente pra mim Ela me engana dizendo que amo Dizendo que amo Ela me engana dizendo que Vai, vai mente pra mim Eu não posso acreditar em vocês Isso é uma mentira Eu não posso acreditar em nós É só decepção Eu já tirei tanta chance Mas você sempre vacila O colega era muito gostoso E faz um sexo Imagina esse cenário Transparente azul como um aquário Eu jogo tinta nesse quadro Eu trago cores no papel É no verde que eu puxo e passo Me dá o meu espaço Você fica corando tudo que eu faço Conquistei o que é meu Eu juntei os pedaços Depois me dividi com quem vivia quebrado Do nada eu lembrei da primeira vez Que eu me ouvi na rádio Só eu e meus mano Fumaça no carro Sonhava com Rolex No pulso eu tinha um cássio Só vi no Ezio Pega 10G que eu salvo Marcado tipo indiano Nossa testa é meu alvo E seus ouvidos eu vou tomar de assalto Pneu da Porsche que tá rasgando asfalto Fazer uma lote que não sai do meu lado Imagina esse cenário Transparente azul como um aquário Eu jogo tinta nesse quadro Eu trago cores no papel E no verde que eu puxo e passo Se for rabisco eu refaço Que a sede não me faça beber o copo errado Pra quem achou que foi fácil Hoje eles conhecem o vague mas o Thiago não Mesmo quando o beat para a vibe não vai morrer Se eu parar o sangue esfria Junto com o grave o coração vai bater E lá nas ruas do meu bairro Lembro que eu te falei Eu não era só mais um Sozinho pensando no quarto Coisas que talvez eu queria pro futuro Vejo o replay de tudo Eu e meus manos juntos Movimento de louco Obtendo recurso Sempre soube no fundo Comigo dois foi justo De um mano que não tinha nada E não contou com a sorte Eu fiz o cachê girar Faço esse jogo virar E faço girar o mundo Faço girar o mundo Faço esse cachê girar Faço meu jogo virar E faço girar o mundo É fácil girar o mundo É fácil girar o mundo É fácil girar o mundo Sei que é fácil falar Lembro quem não tava lá Hoje nós que girar o mundo Imagina esse cenário Imagina esse cenário Imagina esse cenário São sete da manhã e ela de quatro Pedindo tapa essa vampira Quer sugar minha alma Já deu a hora Enquanto aperto o ice eu ligo o carro Te levar na vista mais conhecida do RJ Já tá dentro na cara Abre o teto solar Fumou Soprou Vejo teu sorriso No teu olhar Vampira Me passa o beck Me fuma Me chupa Enquanto eu tô No toque do compasso Passando a mais de cem por hora Em direção ao sul Passo distante dos pela Com inveja vão tomar no olho As vezes eu pareço spoiler Voando por toda a cidade Salvando o mundo com a minha vibe O amigo da vizinhança E essa group pede Gucci pede Prada Gasto o limite do cartão Eu já tô devendo meu banco Só que quanto mais eu gasto Mais eu ganho um mole Sacando tudo pro paypal Parece que eu vivo em Hollywood Sou xerife dessa cidade Eu uso a referência de toy Meus maus me chamam de Woody Minha vida conta muito stories Meu som girando todas as party Biggest ad party Trago a vibe todo chapão São sete da manhã e ela de quatro Pedindo tapa essa vampira Quer sugar minha alma Já deu a hora Enquanto tu aperto Ai se eu ligo o carro Te levar na vista mais conhecida Do RJ Vento na cara Abre o teto Solar Fumou Soprou Vejo teu sorriso no teu olhar Vampira Me passa o beck Me fuma Me chupa Enquanto eu tô no toque do compás Deixa a fumaça subir amor Quero ver ela pelada Enquanto eu aperto o tubac Se você quiser tem flor Se você quiser tem flor Esqueça tudo sempre que nossos lábios se encontram Não adianta duvidar que você sente o mesmo toda vez que para pra pensar São sete da manhã e ela de quatro Pedindo tapa essa bandida quer sugar minha alma Aperto mais se eu tô no carro É só mandar logo Vários querem você Mas ter você é outra história Cê tão linda Te olho como se fosse o boy Quando quiser me ver cê sabe É só mandar logo Me chupa Se você quiser E aí Ou é só uma Se você quiser Se você quiser E aí E aí E aí E aí Eu pus a conta no papel, liguei pro meu mano favel Às vezes a vida te obriga a fazer escolhas na caída Às vezes é preciso se recompor quando parece não haver saída Minha mente, eu tenho um sonho, viver vendendo alegria Fumando um pack todo dia, morar na mansão, na Bahia Trinta grama na mochila, vivendo tudo que eu queria Guardar dinheiro pra minha neta, porque minha filha vai ser rica Ultimamente eu só penso em grana, ou ligo pra tua fofó Minas de todo lugar na minha cama, eu sei que elas querem minha nota Lucrando demais, sou novo demais, acho que eu não devo parar Garanto futuro, cidade no topo, é lá que a gente vai ficar Agora o maior senho de todos eles é viver aqui Mas antes a nossa derrota era o motivo dele sorrir E eu ainda cogito, aquela minha opção de sumir Vou pegar tua prima para os top chefes, um plantio e um skate Vamos pro Icaraí Que a raba dela é tão grande, paixete, eu nem percebi Ela jogando a biceta, tô fumando cash, eu não quero treze Se serve, se faça, eu tirei de leite Tô fazendo grana como eu nunca fiz Se sente, esquila na bic, parece uma missa E só enxerga um pau na frente do nariz Fazendo grana, hoje eu vivo no luxo E esse teu prensado, ou tá mofado ou tá murcho Eu pus a conta no papel, liguei pro meu mano favel Às vezes a vida te obriga a fazer escolhas na caída Às vezes é preciso se recompor quando parece não haver saída Eu pus a conta no papel, liguei pro meu mano favel Portugiail Uroaş Opa! Vanessa tocar na sua playlist Mordor na penulti na suíte Rebola no pau igual os três Pode dizer que tu sempre quis Seu olhar me fala Que tu não me conta Senta na vara E se faz saltar Doses de doses de gin Mistura, licor e bife Do Instagram doutor lojim Diz daqui em Miami Cê tá querendo me aki Descobriu que é viciado em viver Você sabe como aconteceu Se apaixonou depois de fuder Atravessou o oceano Só patico o meiola Eu não quero que tu me ame Só que tu me mami, ma Vanessa tocar na sua playlist Mordor na penulti na suíte Rebola no pau igual os três Pode dizer que tu sempre quis Eu tô sempre quis O mano que te deixa forte O nego que o mundo deixou mais frio Tempo que curar cicatriz No mundo que eu sempre quis Tu era pra sempre me Seu olhar me desafia Fazer o que eu já queria Seu beijo me viciou Seu beijo me viciou Cadê eu quero mais? Sempre quero mais Seu cheiro me viciou Sua bunda me viciou Cadê eu quero mais? Sempre quero mais Vanessa tocar na sua playlist Mordor na penulti na suíte Rebola no pau igual os três Pode dizer que tu sempre quis Vanessa tocar na sua playlist Mordor na penulti na suíte Rebola no pau igual os três Pode dizer que tu sempre quis Que tu sempre quis É o Pose do Rudo, a cara do crime Ela fala que quer crime, eu sou criminoso Ela quer da zona sua, eu sou criado rodo Ela fala que me ama, mas não me engana Que vagabundo nato não se apaixona Mas se for um lance ao bicho, pode fuder comigo Que eu vou fuder contigo, visão que o perigo Ela gosta de bandido, né, o bicho é envolvido Que patricinha duida, que entra no carro, bicho, agora vamo dar o giro Leve ela nos alto pra ela vir o rio tudinho Pega a visão como o complexo tá lindo Como o complexo tá lindo Tá na parte de rios Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a lili dos amigos que estão privados Lele, saudade bati no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui, tá na parte de rios Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a lili dos amigos que estão privados Lele, saudade bati no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui E euzinho, diferenciado, eu tô muito avançado Elas sentem o faro e querem entrar na minha santa fé Eles ficam puto, né, vou fazer o que, né Sigo minha vida na fé, que foguete não dá ré Nós incomoda, favelado, chique, empilhar nas notas Enquadro na blitz, os caninha bala Sempre pergunta se no carro tem droga Pode revistar e depois tu me fala O carro tá quitado, vai arrumar nada Me libera logo, quero ir nas gata Minha vida é muito tensa, varas revoada Eu já tô atrasado pra festa privada Então deixa, deixa o trem caro passar Tá na par de Deus, que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a lili dos amigos que estão privados Lili, saudade bati no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui L.Cash Eu fumo de trajeto Hoje o baile tá lotado O cabelo tá na régua, nós a cara do enquadro O delegado não entende A filha dele do meu lado As cadenas sutiãs M.D. baseado Para tudo Se pergunta quem é o pretinho Ele não entende De onde vem tanto din-din Querem saber Se é artista ou se é vagabundo Não vou dizer Que eu pesquisar meu nome no rumo É fumar de trajeto É lá que eu peguei de tênis Mas é a cara do crime Quando senta não se esquece Prosperidade Eu sei que a chumbada vem ser Hoje nós faz dinheiro na paz de Deus E permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a lili dos amigos que estão privados Lili, saudade bati no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui Virei Alvo de inveja O teu sonho e das tuas amigas Mostrei na prática como se faz Dei a volta por cima Me lembro de todos que riram de mim quando eu comecei É o mesmo que quer meu lugar Sufrui do que eu conquistei Meio quilo de ouro no meu pescoço BMW com banco de couro Pelos meus cria eu também mato e morro fora da lei Se não quer problema então deixa o trem caro passar Se eles falarem que tem peito então manda peitar Que o papo do mano é um só Nós não vai recuar Nós não vai recuar porque Tá na paz de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bati no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui